Música Oi gente, tudo bem? Mais um dia de vídeo, cá estou eu sozinha Porque foi o jeito que a gente conseguiu aqui Pra gravar o tour da minha penteadeira O Ramon até ia participar Mas teve que dar aquela saídinha enquanto anela Pra eu poder gravar, vocês sabem como é que é, né? Logo vou começar todos os tours aqui da casa Então se preparem que logo, logo Vem muito tour por aí Deixa aqui nos comentários qual tour você quer ver primeiro Se do closet, do quarto e do banheiro Aqui embaixo que eu estou louca pra saber o que vocês estão mais ansiosos pra ver A minha penteadeira ficou pronta a primeiro Porque tinha maquiagem Contar o lugar da casa, tava fazendo uma baguncinha Então eu falei, vamos focar E assim já sai um monte de coisa de vários lugares diferentes Se você gostou desse vídeo Não esqueça de dar joinha Se inscrever no canal se não for inscrito E seja muito bem-vindo aqui Vamos embora Música Lá no apartamento, por incrível que pareça Eu tinha uma penteadeira muitíssimo maior E com muitíssimo menos espaço Agora eu quis fazer um cantinho no meu quarto A ideia inicial era colocar no closet Mas aí eu desisti Resolvi montar um cantinho Porque eu fiz um cata na minha maquiagem Surreal, quem não acompanhou aqui A série Desentralha aí Eu mostrei tudo no canal Desentralhando muita coisa Inclusive maquiagem Eu sei que muita gente vai falar Nossa, você tirou metade e tem tudo isso de maquiagem Sim, tem tudo isso de maquiagem Infelizmente não consegui me desapegar de tantas coisas assim Essa penteadeira maravilhosa é da Tricay Ela é uma penteadeira que vocês podem ver Bem clean, bem minimalista Que era exatamente o que eu queria Pra combinar com o estilo da casa Vou deixar o link dela aqui embaixo Vale a pena Ela é uma penteadeira que não é cara E é maravilhosa Ó Tá vendo? Aqui nas duas laterais Ela tem luz Então é uma luz que ajuda bastante Falando em iluminação Aqui atrás eu tenho a varanda do quarto Então vem muita luz Eu também tenho o corredor Que é todo de vidro Vem muita luz Então eu tô super bem servida de iluminação Aqui nesse quarto Esse gaveteiro não é da penteadeira Eu aqui quis complementar Porque tem algumas penteadeiras Que já vem com as gavetas Inclusive lá na Tricay tem vários modelos E eu comprei três gaveteiros desse Porque tem dois nas nossas escrivaninhas Vocês vão ver no tour do escritório Essa cadeira é uma cadeira Eiffel Tá vendo? Olha os pezinhos dela Só que ela é o modelo botonê Que é esse modelo aqui ó Com botões, tá vendo? Ela é de couro Também é da Tricay Eu vou deixar todos os links aqui embaixo Tá bom? Do gaveteiro, da penteadeira, da cadeira Ela é muito mais confortável que a Eiffel Por isso que eu escolhi esse modelo específico pra minha penteadeira Muita gente nem sabe Mas a Tricay tem muitas coisas Além de roupinha e sapato de bebê Então fica a dica pra vocês Que também querem comprar móveis online A gente fez uma seleção de produtos Que tá aqui embaixo Então corre lá e dá uma olhadinha Vocês já vão até ver o spoiler Dos produtos que vocês vão encontrar no tour pela casa Aqui em cima Antigamente na minha outra penteadeira Eu tinha muita coisa em cima E era uma coisa que me irritava profundamente Porque eu acho que a gente tem que separar aqui A maquiagem que a gente vai usar Enfim Não ficar aquela bagunça Principalmente porque é dentro do quarto E o quarto fica com cara de desorganizado Só por isso Eu coloquei aqui os batons E que são todos na mesma linha Fica clean Fica bonitinho Fica decorando também Eu acho que é legal isso Aqui eu tenho um espelho de aumento Que eu uso bastante também Esse vasinho de flor Era do banheiro da Antonella Eu roubei Porque eu ainda não tinha plantinha aqui Eu queria muito uma plantinha Mas depois a gente vai mudando Não é mesmo? Aqui eu tenho dois vasos de planta Que eu comprei em floricultura E transformei em porta-pincel Super baratinho Não deu tempo ainda com a mudança Mas eu vou organizar por olho E pincel de rosto Nessa primeira gaveta Eu coloquei essas divisórias de plástico Que você compra em lojinha de 1,99 Que não ficou legal Porque ela é molenga Tá vendo? Então eu vou fazer depois Uma outra divisória Que seja mais durinha Porque essa aqui eu não gostei Aqui eu tenho pigmentos de olho De sombra Sombrinhas soltas Um delineador E sombras em creme Que eu adoro Sou apaixonada por sombra em creme Que é um produto super curinho E fácil de usar Essa sombra Ela é muito diva Ela é muito linda Muito maravilhosa Tem um brilho tipo Incrível Algumas sombras especiais E unitárias Ficam aqui Aqui eu tenho mais algumas sombrinhas Que são unitárias ou duo Delineador em gel Que é uma coisa que eu acho bem dispensável Na verdade Aqui eu tenho alguns descartáveis Lencinho de papel Aqui tem algumas miniaturas Que eu uso pra viajar Aí aqui do lado tem dois balmes Três balmes Que eu gosto bastante Esse balme é o balme favorito da vida Da Kiehl's Aqui eu tenho esponja Um pincel E um... Uma maquiagem de palhaço Que de vez em quando, né Sei lá Aí voltando pra cá Eu tenho os meus corretivos Aqui na frente eu tenho os iluminadores Ó Iluminador Iluminador líquido Aqui do lado eu tenho blush Então são de marcas diversas Alguns bronzers Ó E pó também Aqui eu tenho pó E aqui eu tenho mais bronzers Esse bronzer da linha da Becca Que é muito bom Nessa segunda gaveta aqui Tá mais organizada Gente, uma dica muito legal Pra organizar gavetas De modo geral É ter caixas Dentro das gavetas Tá vendo? Fica muito fácil De organizar as coisas As coisas de olho Tenho máscara de cílio Tenho lápis Tenho lápis sobrancelha Corvette Uma Frida Kahlo Porque sim Eu ganhei de uma seguidora Eu amo esse chaveiro Eu usava ele Nas minhas chaves Mas aí tava estragando Eu tirei Porque eu gosto tanto dele Que eu não quero que ele estrague Aqui são os meus batons líquidos Que eu uso assim Tipo, bizarro Eu uso muito, né? Aí aqui eu tenho alguns batons Extras Que não couberam lá Batons Gloss Aqui eu tenho Três paletas Aí vamos ao gaveteiro Anota essa dica Inclusive Quando eu preciso viajar Eu tenho sempre A minha necessaire A postos É só eu pegar E tirar Também Estão os meus produtos favoritos Ele precisa ficar à mão Eu não posso guardar A minha necessaire Em algum lugar Que eu não consiga usar Fica nessa caixinha Não tem perigo de sair Nenhum produto daqui Porque tá numa caixa Aqui atrás Eu tenho uma necessaire De pigmentos Que eu uso menos Produtos de pele Bases E fixadores de maquiagem BB Cream Como eu falei pra vocês Também nessa busca Por ter menos coisas O que eu tô fazendo? Eu tinha algumas bases Que não são da cor Que é a minha pele Eu tô fazendo misturinha E coloco aqui dentro Pra aproveitar todos os produtos E não ter que comprar Absolutamente nada novo E aqui atrás Duas máscaras de cílio Dessas aqui Que são aquelas Que bombaram na internet Que uma é máscara de cílio E a outra é pelinho Que você cola Uma em cima da outra E fica cíliuda Na segunda gaveta Tem um conjunto de pigmentos Da MAC Eu nem sei O que eu posso dizer Que é isso Esse 8 Hour Cream É tão legal Porque você faz um machucado Você usa Você tá desidratada Você usa Você pode usar no cotovelo Você pode usar em diversas coisas Um hidratante mega ultra power Aqui eu tenho A minha Vice 2 Da Urban Decay Uma paleta de maquiagem Que tipo Merece um lugar Só pra ela Aí tem aqui A Joy to the Girls Também da Too Faced Que eu adoro Ó Outra paleta Diva Aqui do lado Eu tenho paleta De Urban Decay As minhas paletas Estão todas Assim ó Empilhadinhas Aqui estão os meus cílios postiços Eu tenho vários cílios Cola Um outro jogo de cílio postiço Aqui atrás Algodão Caso eu precise E aqui atrás De tudo Eu tenho Essas cartelas De cílios postiços E na última gaveta Eu tenho coisas de cabelo Olha como essa gaveta é espaçosa Porque pra vocês terem noção Tá aqui Até o meu Babyliss É basicamente isso O que vocês acharam? Eu tenho muita maquiagem Eu tenho pouca maquiagem Está bem organizado Não está bem organizado Deixem todos os seus comentários Aqui embaixo Que eu vou adorar saber E ter essa troca de experiências Com vocês Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esqueça de dar joinha Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E seja muito bem-vindo por aqui Muitas beijocas E até o próximo vídeo Tchau Logo vão sair Vão com E também Todas as minhas paletas Estão impel...